Rapaziada, calma calma, você quer aprender como ganhar as 10 salas aí da final do mundial? Nos comentários fixados aí vai tá o link do meu vídeo de canal de gameplay, onde eu ensinei a pegar as 10 salas. Corre lá, que você vai aprender a pegar as 10 salas aí de graça. Tá o link nos comentários fixados, não esquece de ir lá. Véi, assiste lá que o vídeo tá insano. Tamo junto, fique com Deus. Fui. Aqui? Deixa o likezão pra bater 17, que a zantropa deixa o likezão ainda que não deixou mano. Chama, goste. Ele deu o go. E tá x1, fio. Tá de brincadeira com a minha cara mano. Precisava de diamante, tropa, pra fazer entretenimento. Tocar um nick mano, não aguento mais esse nick meu mano. Tá feio mesmo, velho. Não aguento mais esse nick, velho. Será que ele tá... Caralho, goste. Puxa, tropa, ele tá me oprimindo. Joga a tela pro discord, velho. Abre lá no discord, goste. Eu já tô já... Nem fiz nada, tropa. Me chamou e deu o go. Já tá assistindo aí, olha. Tocando na minha live mesmo. Mas tá sem som? Não. Tu que tá sem som, tu que tirou o som. Boa esse versus Lzinho, tropa. O do Eric todo eu sonhava em ver. Ele tá muito bom, tropa. Ai Lzinho. Apelão. O que digita o like, Will. Deixa o... Digita dois e deixa o like, tropa. Que acho que ele vai perder. Meu Deus, tropa. Eu vou quitar. Vou falar que minha internet fica... Dá aquela na cara agora. Dá aquele jeito diferente, né? Na lógica. Hum. No suave eu não consigo nem dar atira de deserto. Perdeu esse ao já atira de deserto, hein? Ô Lzinho ele atira a caixão do outro. Tá porreco. O que que ele tá fazendo? Ele tá testando alguma coisa no Ghost. Tá dando certo, mano. Tá porreco. Tá ali de novo. Meu Deus. O Ghost tá tentando imitar, mas não tá dando certo. E esse é o Ghost que vocês conhecem, tropa? Esse é o ídolo de vocês? Esse Ghost é diferente. Não. Entra por no outro. Você foi x1 ontem com os tics no suave ou...? Não. Meu Deus. Cara, é isso que eu tava querendo ver depois de 3 minutos pelando. Eu faço gelo, eu abaixo e levanto, Yuri. Se inscreve lá, tropa. No Instagram lá. Se inscreve no Instagram? É, segue lá no Instagram, tropa. Se inscreve no canal. Que tal, mano. Que tal, mano. Olha aqui. Tá porra, cara. Não tá um 아니야. Mata. Que tal, mano. Que tal? É, segue no canal. Que tal? Que tal? Que tal, mano. Que tal? Atrás da porta Eu vou quitar, eu vou quitar ela Sim, vem cá Mata, moleque Leão, Leão X1 Tá sem ela, parece Mano, sei lá que é Satipatório Boa, contou um Sats Sats 1 Caralho Que brilho Ah, e que que é esse bagulho do lado direito do fone? Onde não tem um microfone? Do clicker Hã? Na tampa do headset Direita Ah ele... Você tá live? ele modifica o som ta ligado? as vezes ele deixa mais alto, as vezes ele deixa mais baixo não, não to errando eu não sei pra que que serve não mas tipo, ele modifica ta ligado? as vezes ele aumenta, as vezes ele abaixa é como se fosse 3 modos de fone é 3 danos? que isso ali mano, to muito ruim no suave mano quem acha que o gula esta nervo? aonde cê viu lá? muito 1 cê manda um foto pra mim eu to vendo, eu to vendo se muito 1 ta em shot, to muito em shot tem que abrir né mano, demora pra descarregar pode usar o dia todo como ta 50%, é, da pra usar até a noite já ta na metade do dia ta 33% aqui é lá delay mas cê vai abrir live hoje ainda? vou aquele que só cê faz o 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